Ali, ali, com a família encontrar, encontrar Um cheiro do corpo, de bater no corpo Delirar, delirar, delirar Com todo é o nome da alegria Um gelo de felicidade Iluminado, meu rei, não perdi pra burrar Ae, a ropa do churro, é mais água do churro Com as águas do churro, com a estrela de galéia Iluminado, ropa do churro, é mais água do churro Com as águas do churro, com a estrela de galéia É luxo, é luxo, é luxo, é luxo, é luxo, é xurá Não quero nem saber, não vou rodar É luxo, é xurá, é luxo, é luxo, é xurá Quando a princesa já me chega Da vida, sou a ponte de energia Sou churro, vai pra churro, é marido Sou vontade, eu falo, eu sou encanto E qualquer ser eu posso saciar Quem terá, com bar de rosas essa vida Acabando as mentes poluvidas Daí o nosso carnaval, eu falei Eu tô em todo o churro, eu tô aí Eu tô até na limite, abacaxi, vale Eu tô em todo o churro, eu tô aí Eu tô até na limite, abacaxi, vale Acabem, boa, ei Tua família é encontrar, encontrar O jeito do amor Te fazer o corpo delirar, delirar, delirar O corpo é tua vida, alegria Onde não tem felicidade Iluminar o mesmo tempo Não quero te preocupar, tá bom se tá aí Aê, ô, bom, ہیں, churro, é marIShá, mamai colpê tenê, explode as damas, deixa lá Com uma estrela de galen Arre, ô, bom, 1972 Eram, общем, rebotüh, é marIShá, mamai colpê Jamie, searched lá, statuesna, Cathar termina É luxo, é luxo, é, luxo, é luxo, é zuá Não quero nem saber Mas a elas não rodar É luxo, é, luxo, é É luxo, é chuá Hoje a princesa se adescei Da vida sua forte energia Sou chuva pra sua erraria Sou vontade de alvaro, eu sou encanto Igual que sempre posso saciar Quem dera, o mar de rosas é essa vida Lama nas frentes poluídas Daí o nosso carnaval, eu falei Eu tô em todo o joar, eu tô aí Eu tô adendo ali que beijo, abacaxi Eu tô em todo o joar, eu tô aí Eu tô adendo ali que beijo, abacaxi A vida, a vida, o mar de rosas é essa vida O amor de eu encontrar, encontrar O cheiro novo, que fazer o mundo Que viverá, que viverá, que viverá O porto é a tua vida alegria Com o de luz e felicidade E a tua vida, o que viverá, o que viverá O que viverá, o que viverá, o que viverá Aê, papai achou Eu vou deixar o meu peixe É no chureu, chureu, é no chureu zuá É no chureu, chureu, é no chureu zuá Quando a tristeza já deixa em parar Da vida do acorde de energia Tchau, tchau.